Dia da Juventude Vamos ter mais um dia de paz em nossa vida. Quero contar a vocês uma história que circulou na internet, cujo autor é desconhecido. Trata-se da história de Dona Cacilda, uma senhora excepcional, que tem muito a nos ensinar. Dona Cacilda tem 92 anos, miúda e tão elegante que todos os dias, às 8 da manhã, já está toda vestida, bem penteada e maquiada, apesar da pouca visão. Ela teve de se mudar para uma casa de repouso, pois o marido, com quem conviveu durante 70 anos, havia morrido fazia pouco tempo. Depois de esperar pacientemente, por duas horas, na sala de visitas do asilo, ela ainda deu um lindo sorriso, quando a tenente veio dizer que seu quarto estava pronto. Enquanto ela manobrava o andador em direção a um novo aposento, a atendente deu uma descrição do minúsculo quarto em que Dona Cacilda ficaria, falando sobre as cortinas floridas que enfeitavam a janela. Ah, eu adoro essas cortinas! Ela interrompeu a atendente com o entusiasmo de uma garotia que acabou de ganhar um filhote de cachorrinho. Dona Cacilda, a senhora ainda nem viu seu quarto? Espera mais um pouco, interpelou a atendente. Isso não tem nada a ver, respondeu. Felicidade é algo que você decide por princípio. Se eu vou gostar ou não do meu quarto, não depende de como a mobília está arrumada, mas sim de como eu preparo minha expectativa. E eu já decidi que vou adorar. É uma decisão que tomo todos os dias quando acordo. Sabe, eu tenho duas escolhas. Posso passar o dia inteiro na cama, contando as dificuldades que tenho em certas partes do meu corpo que não funcionam bem. Ou posso levantar da cama, agradecendo pelas outras partes que ainda me obedecem. Cada dia é um presente. Enquanto meus olhos se abrirem, vou focalizar não apenas o novo dia, mas também as lembranças alegres que eu guardei para esta época da vida. A velhice é como uma conta bancária. Você só retira daquilo que você guardou. Então, meu conselho para você é depositar um monte de alegrias e felicidades na sua conta de lembranças. E, aliás, obrigada por este seu depósito no meu banco de lembranças. Como você vê, eu ainda continuo depositando. E qual seria uma receita para se manter jovem, dona Cacilda? Perguntou a moça. Bem, eu poderia sugerir o seguinte. Frequente, de preferência, seus amigos alegres. Os de baixo astral puxam você para baixo. Dois, continue aprendendo. Aprenda mais sobre computador, artesanato, jardinagem, qualquer coisa. Não deixe o cérebro desocupado. Uma mente sem uso é a oficina do diabo. E o nome do diabo é Alzheimer. Três, curta coisas simples. Quatro, ria sempre muito e alto. Ria até perder o fôlego. Cinco, lágrimas acontecem. Aguente, sofra e siga em frente. A única pessoa que acompanha você a vida toda é você mesmo. Esteja vivo enquanto você viver. Esteja sempre rodeado do que você gosta. Pode ser família, animais, lembranças, música, plantas, um hobby, o que for. O lar é o seu refúgio. Sete, aproveite sua saúde. Se for boa, preserve-a. Se está instável, melhore-a. Se está abaixo desse nível, peça ajuda. Oito, não faça viagens de remorsos. Viaje para o shopping, para a cidade vizinha, para um país estrangeiro. Mas não faça viagens ao passado. Diga a todos, a quem você ama, que você realmente os ama, em todas as oportunidades. E lembre-se sempre de que, dez, a vida não é medida pelo número de vezes que você respirou, mas pelos momentos em que você perdeu o fôlego de tanto rir, de surpresa, de êxtase, de felicidade. Eu adoro a vida. Identifico-me com o que é belo e saudável. Estou sempre rodeado de bons amigos. Estou sempre bem-humorado. José Carlos de Luca, para o dia nascer feliz. Estou sempre rodeado de bons amigos.